Bom, o show não pode parar, o show continua. Nós vamos agora para a segunda luta da noite, com duração também de 5 minutos. Faixa azul, 74 quilos. Atleta Raíssa Araújo, Gilgican de Nanook, Minas Gerais, versus atleta Daiane Campelo, Felipe Siqueira, Tim Teófilo Otônio. Bom, galera, vamos lá. Essa segunda luta da noite, um combate feminino. A gente tem aí duas atletas que, pelo que eu entendi, tem o perfil de guardeira. Apesar da Daiane ser aí uma estatura um pouquinho mais alta, ser um pouquinho mais... Tem um biotipo que se assemelha mais ao jogo de guarda. Ela também tem um perfil de passadora. É minha colega de equipe aí. E vamos ver o que se espera dessa luta aí, né? De uma estatura, uma diferença de estatura bem significativa. É, com certeza. Essa luta aí já é um pouco diferente da anterior, né? Já é uma categoria de peso mais... A galera é um pouco mais pesada, né? Então não tem tanta movimentação assim, né? Pelo menos é o que a gente espera. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. E essa questão... Estão tentando trocar pegada aí para ver se conseguem a queda. Ao que parece, as duas aí vão tentar trocar um pouco de queda. Ninguém está querendo puxar para a guarda, por enquanto, não. Essa questão da altura pode ser um benefício para o atleta? Cara, na verdade, assim, tem prós e contras, né? Eu acho que, de toda forma, tem prós e contras. Tanto o atleta quando é mais baixo, quanto é mais alto. O atleta que é mais baixo, ele é mais curtinho, né? Então acaba que para... Às vezes o braço é mais difícil de pegar, se expõe menos, né? O atleta que já é mais alto, né? Expõe mais um pouco, né? Pelo frato dos membros serem maiores. Mas aí também, para ter controle, para quem é maior, já fica melhor, né? Por isso até que a gente vê, ó... A Daiane aí tentando subir para raspar, puxou para a guarda, subiu, conseguiu fazer dois pontos aí. É interessante para o pessoal entender, né? Que essa inversão que ela fez, onde as duas caíram juntas e ela levantou aí, é semelhante a como se a Daiane tivesse derrubado, né? A Raíssa. Então vamos ver aí. Agora a Daiane, como eu disse, né? As duas estão tentando aí, estavam brigando por uma posição de passagem. É, acabou que a Daiane surpreendeu aí, né? Acabou puxando para a guarda, entrou na raspagem rápido, conseguiu raspar e subir, né? Caiu na posição boa ali por cima, né? Ela está com a esgrima e acaba que a Raíssa está por baixo ali, na posição meio desconfortável. Com as costas no chão, né? Na meia guarda. Então está aí, ó. A Daiane conseguiu passar. Montou aí, ó. Estabilizou a montada. Acabou ganhando os pontos da passagem e da montada. E tem bastante tempo aí a Daiane para tentar finalizar a luta. Nesse caso aí, Gabriel, já é uma posição que se encaminha para uma finalização, né? Ela vai tentar ali um golpe para finalizar. É, com certeza. É tanto que as posições que são maiores, que têm maiores pontuações, por serem de maior domínio. Que é a montada, né? Que é essa posição que ela está aí montada em cima da adversária e a da pegada de costas. Que você está em total controle ali do seu oponente, né? Então é uma posição aí muito favorável para finalizações. E o atleta que está por baixo geralmente está passando um perrengue aí, ó. E, ó, a Raíssa subiu, a Daiane acabou encaixando um triângulo aí. O triângulo está encaixado. Quebrou o quadril. Tentando finalizar ali. É, vamos ver aí agora que a Raíssa vai tentar sair dessa posição já passando a guarda, né? Estamos chegando aí, faltando dois minutos de luta. Acabou vencendo. A Daiane acabou finalizando. A Raíssa não conseguiu defender ali o triângulo, né? E venceu por finalização aí no triângulo a Daiane Campego. Atleta da cidade aí, né? Da Felipe Siqueira time. Então, vamos aí já. Segunda vitória da cidade de Teoflotone. Vamos para o anúncio oficial aí, Léo. Teoflotone muito bem representada. Nós vamos aí para o anúncio oficial, oficial, da atleta Daiane Campego. Da equipe Felipe Siqueira time Teoflotone. Atleta de 29 anos que enfrentou aí a Raíssa Araújo Gilgican de Nanuki. Teremos agora as entregas aí do troféu e da medalha. Quem vai estar efetuando aí a premiação agora é o presidente da Câmara Municipal de Teoflotone, Câmara dos Vereadores, o vereador Fábio Lemes. Daqui a pouquinho o Guilherme vai interagir com o pessoal aí, né, Guilherme? Vai ler uns comentários aí do pessoal. Isso aí, pessoal. Só um instantinho aqui que a gente, né, está acompanhando aí a premiação oficial, foto oficial. E vamos aqui para os patrocinadores. Já já a gente acompanha aí a entrevista, beleza? Daiane, primeiramente, parabéns pela luta. Foi lindo, foi brilhante. Era o que você esperava? A gente viu ali que você dominou uma boa parte, mas você esperava a finalização? Sim, eu treinei bastante isso nos últimos meses com o meu professor, com o mestre Felipe, com os meus amigos de treino. Então, a gente vai trabalhando isso sempre. Você já tinha conhecimento, já conhecia a atleta, já sabia do jogo dela? Não, não, nunca vi, não pesquisei, soube o nome dela quando foi anunciado o evento. Você pode agradecer aí quem você quiser. Ah, agradeço o pessoal que está assistindo, tem família, meus amigos, minha equipe. Deus acima de tudo. Parabéns, os.